Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 10 versículos 1 a 12 Naquele tempo Jesus foi para o território da Judéia do outro lado do rio Jordão As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus E ele como de costume as ensinava Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e para pô-lo à prova Perguntaram-lhe se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher Jesus perguntou o que Moisés os ordenou Os fariseus responderam Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la Jesus então disse foi por causa da dureza do vosso coração Que Moisés vos escreveu este mandamento No entanto desde o começo da criação Deus os fez homem e mulher Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne Assim já não são dois mas uma só carne Portanto que Deus uniu o homem não separe Em casa os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto Jesus respondeu Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra cometerá adultério contra a primeira E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro cometerá adultério É claro que essas palavras podem assustar Levando em conta o quadro em que nós nos encontramos Extremamente desafiador e provocante Com uma instabilidade terrível nos laços matrimoniais e familiares No entanto Nosso Senhor proclama a palavra com toda força Eu desejaria Enxergar essas coisas De um lado mais positivo Pensando naqueles que se preparam para o casamento Valorizando-os E pedindo-lhes que só se casem Quando tiverem a clareza Do valor da dignidade desse sacramento Penso também Não em primeiro lugar ainda que com carinho Com bondade, com misericórdia Devo pensar nas pessoas que porventura estão em segunda união Mas eu queria colocar em relevo hoje Uma quantidade imensa de casais E vou dizer-lhes Muito mais do que nós possamos pensar Casais que às vezes a duras penas Com sofrimento Por causa da situação em que o mundo se encontra hoje Mas casais que mantém A fidelidade ao vínculo sacramental Viva Deus E viva essa experiência de fidelidade Em tantos casais que nós conhecemos É palavra de vida eterna Amém Legenda Adriana Zanotto